Hoje nós vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim em Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto a vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Olha para mim por favor, não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim e entenda. Jesus deu uma ordem, não andeis ansiosos, não. Então, todas as vezes que Deus fala não, é para nos abençoar. Não roubarás, não matarás. Veja a vida de quem desobedece, veja onde vai parar. Ele deu uma ordem, não andeis ansiosos. Tem gente fazendo exatamente o contrário, andando ansioso, vivendo ansioso. Eu quero te fazer uma pergunta. Preste bem atenção para o que eu vou te perguntar. O que você quer viver? Você quer viver sua vidinha? Ou você quer viver os planos de Deus? Se você quer viver os planos de Deus, não seja ansioso. Porque as coisas vão acontecer no tempo dele. Se você for viver os planos de Deus, você vai viver coisas que você nunca imaginou. Mas do jeito dele, no tempo dele. Muitas pessoas, elas não conseguem esperar. Nós vivemos uma geração muito ansiosa. As pessoas se matam no trânsito, de tão nervosas que ficam. As pessoas queriam que a internet já chegasse no 20G. As pessoas ficam nervosas quando estão assistindo um vídeo ou querem assistir. Vem uma propaganda. Pode ser de 15 segundos, de 30 segundos a pessoa fica impaciente. Cada dia que passa, o ser humano é mais impaciente. E o brasileiro bate recorde de ansiedade. E o mal gosta disso. Se o Senhor Jesus disse para não viver ansioso, é porque isso não nos faz bem. Isso pensa. Eu já falei para vocês que a ansiedade, ela estrangula o ser humano. Ela sufoca. E ela te deixa inseguro. É como se você sentasse numa cadeira que o parafuso estivesse folgado. Não tivesse apertado. Então você senta na pontinha, você senta com cuidado, você fica com medo de cair. A ansiedade vem dessa insegurança. E não tem remédio para ansiedade. Não tem nada físico. Não tem nenhum amuleto. Não tem nada que tire a ansiedade do ser humano, a não ser a palavra de Deus. O Espírito de Deus. Ele ensina você a lançar nele as suas ansiedades e você confiar nos planos dele. Jó foi um homem que não estava entendendo nada que estava acontecendo com ele. Mas quando ele entendeu o plano de Deus, ele disse, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Quando você é uma pessoa que está bem com Deus, você consegue policiar a sua ansiedade. Você sabe lidar com ela. Todos nós temos ansiedade. Somos seres humanos. Davi falou dos anseios dele. Das ansiedades dele. Mas todas as vezes que Deus tirava a ansiedade, era com a palavra. Abraão estava ansioso. Deus veio com a palavra para ele. E tirou a ansiedade de dentro dele. O medo, a dúvida, a ansiedade é combatida com a palavra. Com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus que você combate a ansiedade. Então, Jesus pergunta assim, vem cá. Não andeis ansiosos. Não é para andar, não. Agora, o que é mais? O corpo que eu dei ou a roupa? O que é mais? A vida que eu te dei ou a comida, a bebida? E por que você está preocupado com a bebida, com a comida? Se eu te dei a vida. Aprenda a dar valor às coisas que Deus te deu. Não seja aquela pessoa que fica, a minha vida não presta, a minha vida não sai do lugar. A minha vida é um lixo. Eu não falo isso da minha vida. Por mais problemas que eu venho enfrentar. Eu agradeço a Deus até quando eu vou no banheiro. Até quando eu vou no banheiro, eu agradeço ao meu Deus. Porque tem gente que não tem tido condições de ir no banheiro. Seja grato pela sua vida. Valorize o que Deus te deu. E o que Ele não te deu ainda, na hora certa Ele vai dar. Amém? Por que Deus não faz tudo rápido? Porque Ele ia acabar com a gente. Ele ia nos destruir. Se Ele fizesse tudo rápido. Olha o valor que Abraão deu. Depois que Deus deu o filho. Na hora certa. Olha o valor que José deu. Olha a maturidade que ele tinha. Quando ele foi governador do Egito. Depois de tudo que os irmãos fizeram com Ele. Se Ele vencesse rápido. Eu não sei se Ele ia ter essa maturidade. De entender que tudo que Deus permitiu. Que acontecesse com Ele. Era plano de Deus. Você não sabe. Mas até os seus inimigos. Entram no plano de Deus. Até as pessoas que te perseguem. Até as pessoas que fazem mal. Que falam mal. Que criticam. Fazem parte do plano de Deus. Porque quem domina é o céu. Lembra quando Pilatos falou para o Senhor Jesus. Que Ele tinha toda a autoridade. Jesus disse. Menos Pilatos. Toda a autoridade. Ninguém tem se meu pai não der. Quem manda é meu pai. Amém? Diga quem manda é meu pai. Diga é o meu Deus. Então até os seus inimigos. Eles cooperam. Pode criticar. Chamar o Jesus de chefe dos demônios. Pode te chamar do que for. Se você está com Deus. Você vence. Agora imagine. O Senhor Jesus veio ao mundo. Ficou nove meses na barriga de Maria. Deus. Ficou nove meses na barriga de Maria. Foi criança. Foi adolescente. Só começou a pregar com 30 anos. Ele esperou o tempo certo. Mas também. Em três anos arrebentou. E no final teve uma grande vitória. Então se você. Vencer sua ansiedade. Lançar em Deus sua ansiedade. Crer. No plano de Deus. Você vai ter paz. E no final você vai vencer também. É fácil bispo. Não. Não é fácil. Ele esperou o tempo certo. Quando o Senhor Jesus disse. No momento tenso da vida dele. Que ele disse. Paz. Seja feita a tua vontade. Ali ele ficou em paz. É incrível. Quando você entende o plano de Deus. A paz que você tem. A segurança que você tem. A ponto de você não se preocupar com o futuro. Eu não me preocupo com o meu futuro. Porque eu sei que o meu Deus já está lá. E no final vai dar tudo certo. Eu aceitei viver ele cuidando de mim. Olhai para as aves do céu. Que nem semeiam nem cegam. Nem a juntam em celeiros. E vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem desvoz. Muito mais valor do que elas. Para onde ele manda você olhar? Para as aves. Você vê as aves morrendo de fome? Não. Porque ele alimenta. Quem vale mais? Você é o ave. Olha para onde ele mandou você olhar. Vê se você para de olhar. Para onde o diabo quer que você olhe. E olha quem ele apresenta aqui. O vosso Pai Celestial. Vai cuidar de vós. Você está pensando que Deus pegou você. De cobaia é? Você está pensando que Deus está fazendo um teste com você? A palavra de Deus é provada. Deus não é do seu tamanho não. Não fique pensando que Deus é do nosso tamanho não. Deus é poderoso. O que não existe ele traz existência. O que não existe ele cria. Mas para te abençoar ele é capaz de fazer tudo. Porque ele pode tudo. Diga meu Deus pode tudo. Não pense que Deus é do seu tamanho. Não pense que Deus está fazendo você de cobaia. Está fazendo um teste com você. Todos que confiaram nele. No final venceram. Se você chegou até aqui. Deixe seu amém. Mas deixe com fé. Seja um abençoador. E compartilhe com alguém que você ama. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe sua vida.